Oi gente, tudo bem? Neste vídeo eu vou refazer a receita dessa bolsa de abacaxi que já tem algum tempo aqui no canal, mas eu fiz algumas adaptações na receita pra facilitar a confecção e pra que você consiga concluir uma bolsa com um novelo de 170 metros. Aqui eu tenho duas opções, a de abacaxi que eu fiz com a cor amarela, número 295, e a framboesa que eu fiz com a cor rosa, 1362. A diferença é que aqui eu usei três pontos altos na pipoca e aqui eu usei quatro pontos altos. Essa daqui fica com a trama mais fechada, a pipoca com maior relevo, porém a bolsa fica mais pesada e também consome mais linha. Então, a amarela você consegue fazer até a décima sexta carreira com um novelo de 170 metros. Já a de framboesa, você vai precisar do novelo maior, que é esse daqui, ó, de 453 metros. Esse verde aqui, de cor sólida, é o número 255, e o verde matizado é a cor 1070. Então, você pode escolher a combinação que mais te agrada e o tamanho do ponto também. Se você quiser o gráfico dessa receita, ele está disponível na minha loja virtual, e o link está na caixa de descrição. Assim como o link do blog, com as informações adicionais do vídeo. Então, vamos ao passo a passo. Aqui eu já adiantei o início, que é o fundo da bolsa. Na próxima, eu trabalhei 12 pontos altos no anel mágico, sendo que o primeiro ponto alto são três correntinhas. Na segunda carreira, eu subi novamente com três correntinhas, e fiz dois pontos altos em cada ponto. Então, eu comecei com 12, aqui eu tenho 24. E na terceira, também fiz dois pontos em cada ponto, e fiquei com 48 no total. Sempre lembrando que o primeiro ponto alto, são as três correntinhas de subida. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto pipoca. Então, eu faço uma correntinha, e um ponto baixo no primeiro ponto. Novamente, uma correntinha. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar três pontos altos fechados juntos. Então, eu faço o primeiro ponto alto, fecho somente uma laçada, e a segunda deixo aqui à espera. O segundo, no mesmo ponto de base, também deixo a laçada à espera. O terceiro, da mesma forma. E depois, eu faço uma laçada, pra fechar todos os pontos de uma só vez. Então, já formo aqui a pipoca do ponto da bolsa. Sempre depois de cada pipoca, eu faço uma correntinha, e pulo um ponto da base. Então, eu venho no próximo, e faço o ponto baixo. E agora, nós vamos repetir, a partir daqui, que nós fizemos ponto baixo, correntinha, três altos. Então, eu faço a correntinha, no ponto seguinte, eu faço os três pontos altos fechados juntos. Fecho, faço uma correntinha, pulo um ponto da base, e venho no próximo, com um ponto baixo. Então, aqui, eu vou fazer toda a volta, e vamos ficar com 16 pipocas. Fiz a minha última pipoca, desta carreira, faço uma correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo, no ponto baixo da carreira anterior. Agora, nós vamos trabalhar as pipocas nos intervalos. Não será uma sobre a outra, será em cima do ponto baixo. Então, nesse primeiro ponto baixo, eu já vou ter a primeira pipoca. Eu subo três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e faço mais dois, pra fechar a pipoca com três pontos altos. Faço a correntinha de espaço, e o meu ponto baixo será sobre a pipoca da carreira anterior. Uma correntinha, e uma pipoca sobre o ponto baixo. Uma correntinha, e um ponto baixo sobre a pipoca. E assim, eu vou até o final dessa carreira, e também vou terminar com um ponto baixíssimo. Fiz toda a volta, cheguei no último ponto, e aí, eu vou fazer um ponto baixo, fecho, uma correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo, em cima da pipoca desta carreira. E agora, vamos repetir estas duas carreiras. Essa, eu vou começar com uma correntinha, e um ponto baixo, uma correntinha, e uma pipoca. E a próxima, vai ser como fizemos na segunda carreira. Começando com três correntinhas, e fechando a pipoca com dois pontos altos. Aí, você pode trabalhar o tamanho desejado pra sua bolsa. A minha sugestão, são dezesseis carreiras de pipocas. E depois, vamos trabalhar o passa-fita, com a cor verde, que será a coroa do abacaxi. Terminei o corpo da bolsa, que é a parte amarela. E agora, vamos fazer a parte verde, que será o passa-fitas, que vai passar o nosso cordão para o fechamento da bolsa. Então, eu arremato aqui, a cor amarela, com um ponto baixíssimo. E vou prender o fio verde, para trabalhar 64 pontos distribuídos ao redor. Então, se nós temos 16 pipocas, você tem que trabalhar quatro pontos, mais ou menos, entre um ponto baixo e outro. Então, eu vou prender aqui o fio verde. O primeiro ponto alto será as três correntinhas de subida. E aí, eu trabalho um no espaço, um sobre o ponto baixo, um no espaço, e um sobre a pipoca. Então, a volta toda, vou ficar com 64 pontos altos. Terminei os 64 pontos. Agora, na segunda carreira, eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo. cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular dois pontos da base e prender com um ponto baixo. E vou repetir um ponto baixo, cinco correntinhas. Pulo dois pontos da base e faço outro ponto baixo. E assim, eu vou fazer a volta toda, terminando aqui com um ponto baixo. Terminada essa carreira com arcos de correntinha, são cinco correntinhas, dois pontos baixos. Eu fiquei com 16 arcos ao redor e eu termino aqui o último ponto baixo e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar leques dentro destes arcos. Então, eu vou subir uma correntinha e fazer um ponto baixo em cima do segundo ponto baixo. Vou fazer quatro pontos altos dentro do arco. Um, dois, três e quatro. Faço um ponto alto duplo. Que são duas laçadas. E, novamente, mais quatro pontos altos. E termino com um ponto baixo no segundo ponto baixo da carreira anterior. E aí, vou repetir esse leque em todos os arcos desta carreira. Quatro pontos altos, um ponto alto duplo. Quatro pontos altos e um ponto baixo. Agora, tanto para a alça como para o cordão, nós vamos fazer esse cordão duplo de correntinhas. Então, eu deixo aqui três metros de fio pra fazer um cordão de um metro. E aí, é aquele cordão que a gente dá uma laçadinha com o fio de três metros e faz a correntinha com o fio do novelo. Laço e faço a correntinha com o fio de correntinha com o fio de correntinha com o fio de correntinha. E aí, eu vou fazer um para o cordão, que será arrematado, e o outro para a alça, que nós vamos trabalhar em meios pontos altos. Então, o primeiro aqui, eu já arrematei. Ele vai ser o cordão da bolsa. E esse daqui, eu vou fazer a alça. Então, eu vou subir aqui, terminando o meu fio, duas correntinhas, e volto trabalhando em meio ponto alto. Aí, você escolhe a largura da sua alça. Eu vou fazer aqui duas carreiras em meio ponto alto. Terminei a alça, e o cordãozinho também já arrematei. Agora, nós vamos primeiro passar o cordão. Então, eu coloco a parte da subida das correntinhas para trás. E aí, eu centralizo aqui por onde vai sair o cordão. E passo em zigue-zague. Um pra dentro, um pra fora. E como a gente tem um número par de alças, vai dar certinho aqui, pras duas ficarem pra frente, e a gente poder fechar a bolsa. Então, se você for aumentar essa receita, sempre aumente em números pares, pra dar certo aqui a passagem do cordão. E aí, agora, nós vamos costurar a alça. Então, nós temos 16 arcos. Eu vou contar quatro pra um lado, e vou alfinetar a primeira alça. Na parte de dentro. E quatro pro outro lado. E com a agulha de tapeçaria, eu vou prender a alça dos dois lados. Tomando cuidado pra não costurar o cordão junto. Arremato e costuro a alça do outro lado da mesma forma. Então, eu vou dar um nozinho aqui, e vou esconder o fio por dentro dos pontos da alça. E esse é o resultado final da nossa bolsa de crochê abacaxi ou framboesa. Pra quem gosta de saber a medida, a minha ficou com 23 cm de largura, mas isso varia conforme a tensão de ponto, e também o fio utilizado, a agulha, mas uma média de 23 cm. Se você fizer essa peça, não deixe de me marcar nas redes sociais, Ariane Tesourinha, e marque também a Coltos Corrente, pra que a gente possa curtir o seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!